Quais os motivos da crescente busca pelo sagrado feminino? Existem perigos em despertar a kundalini? O tantra é somente sobre sexo? Essas e outras perguntas serão respondidas por Daniela e Ama aqui na TV Consciência Próxima. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próxima, esse programa gravado desta vez, né? O programa que completou seu aniversário de 14º ano no dia 9 de março de 2024 e muitas pessoas já passaram por aqui. Interações do programa de hoje é comentários aqui embaixo, manda também lá no nosso Instagram da TV Consciência Próxima. Estou gostando desses programas gravados também, estou gostando de tanto conteúdo que vocês estão postando nas redes. Agradeço muito essas vibrações de gratidão chegando aqui para a gente, incentiva a gente a publicar mais conteúdos também nesse formato para a gente saber também, para reconhecer. Inclusive, na descrição desse vídeo tem a lista de transmissão do Clube Consciência, onde você pode saber as novidades da TV Consciência Próxima, tanto dos cortes, quanto dos programas gravados, quanto dos programas ao vivo. O Iago Miguel está cuidando dessa parte aí nos bastidores da TV Consciência Próxima. Bora lá, tema muito interessante de hoje com o Daleni, sagrado, feminino e tantra com o Daniele Amma. Bem-vinda! Obrigada, Samuel. É um prazer e uma honra estar aqui. E tudo feito pelo universo, né? Nada programado, tudo feito pelo universo. O que você quer dizer que o Universo Podcast teve uma parcela, uma participação de você estar aqui no programa hoje, é isso? Com certeza, com certeza. Então, eu fico muito feliz com esse convite, né? Muito especial no meu coração, porque eu sempre visualizo podcasts e sempre está acontecendo. Gratidão. Que bom. E quando é que você começa a se interessar por essa parte mais espiritual, espiritualidade em si? Já foi diretamente para uma ligação mais oriental ou você teve outras conexões antes de chegar nesse caminho específico? Na verdade, eu trabalhava em uma sex shop e tinha uma sex shop online. Dentro disso, entraram pessoas me convidando para o tantra. Olhavam e falavam, olha, você tem essa energia aí que precisa ser trabalhada. Eu não entendia nada, né? Então, falei, por que não? Acabei indo em um evento. Saí do evento flutuando e chorando, porque eu não entendi nada do que aconteceu ali no meu corpo, né? O que tinha proporcionado, que curas. Então, no momento que eu descobri o tantra, eu também fui descobrindo a espiritualidade, né? Fui despertando para isso. E aí foram chegando todas as informações muito rápidas. Então, eu fui trabalhando com o tantra, chegou o tarô, virei oraculista, né? Virei ali benzedeira também, porque minha avó era benzedeira, minha mãe. E aí fui trabalhando com as ervas, né? Das medicinas também sagradas. E foi assim, mudou toda a minha vida. A partir desse dia que eu resolvi me entregar ao tantra, mudou toda a minha vida. E eu comecei a estudar e ir em mais eventos e me conectar com tudo isso. E tudo me falava que esse era o caminho, que eu devia realmente aprender mais para poder ensinar as pessoas. E hoje eu faço isso com muito amor. Quando você fala sobre essa atuação relacionada ao tantra em si, o que é o tantra? O que você aprendeu, então, nesses estudos, nesses workshops, nesses treinamentos relacionados ao tantra? O que você tem dessa parte histórica e também desse conteúdo que você compartilha hoje? Sim. Eu tenho um e-book chamado Tantricamente, que é o meu e-book onde eu falo mais abertamente sobre toda a minha experiência, minha trajetória. Mas o tantra hoje, para mim, ele é o caminho do nosso coração. Conectado com essa energia vital cósmica, a gente aprende a despertar a nossa Kundalini. A gente aprende a despertar essa energia que precisa passar pelos nossos chakras, né? A gente tem muitos bloqueios no corpo emocional, no corpo físico. E o tantra, ele me ajudou. O neotantra, que é onde eu trabalho especificamente, porque eu acredito muito na cura através do corpo físico, até a espiritualidade. A gente nega muito o corpo, né? Quer fazer a expansão da consciência, quer passar pela mente e esquece do corpo. Então, eu trago muito isso nas minhas vivências do Sagrado Feminino e nos atendimentos também, olhar para o corpo. Você vai voltar para a tua essência, sentir essa energia, mas através do seu corpo. Então, o tantra, para mim, ele é aquela libertação da expansão da consciência e, ao mesmo tempo, sentindo essa energia vital, esse fluxo de vibração, esse fluxo de vida que passa por você e se conecta aqui fora. Se você estiver presente, consciente, desperto realmente. Existe um tantra da mão direita e um tantra da mão esquerda? Existe, existe. Existe, e eu acredito que, quando as pessoas falam, né? Oxo, traz muito isso, essa visão de o caminho do meio, por que a gente está separando? Tudo, a gente faz essa separação. E esse caminho da direita, da mão direita e da mão esquerda, eu gosto de falar até que eles misturam muito com a alquimia, com a cabala, mistura muito com a magia. Então, no tantra, na minha visão, esse caminho do meio é da força cósmica. Então, eu não trabalho com esse tipo de... só trabalho com a liberação mesmo e não o tantra, tá? Você citou o Osho. Fala um pouquinho sobre como é que você sintonizou em relação à sabedoria dele e também você assistiu à série, né? Que foi muito divulgada, comentada. Comenta também sobre a série dedicada também à vida e à jornada dele. Só li os livros. Não assisti a série dele ainda, tá? Eu tô com muito desatendimento e não consegui. Mas o Osho, pra mim, ele é essa figura polêmica, onde ele veio trazendo esse caminho do amor e falando tudo isso pra conectar com essa energia e pra falar sobre tudo isso que a gente precisa libertar, sobre o ego, né? Sobre todos esses distúrbios que a gente fez, sobre essa liberação da nossa energia sexual mesmo, né? Essa libertação mesmo do nosso corpo. Então, quando ele fala sobre libertação ali, ele tá falando sobre a gente se libertar do ego. E ali, eu trago muito nas minhas vivências sobre a gente se olhar. Então, Osho, pra mim, ele foi realmente uma figura muito polêmica que me trouxe, assim, vários questionamentos sobre o meu próprio ego pra trabalhar o nosso em si. O Tantra, uma pergunta lá durante o programa, é somente sobre sexo? Não, com certeza não. Ele traz essa visão, né, de você olhar pra dentro de si. Então, eu sempre falo que, na minha mentoria, que é o Tantricamente, o caminho do seu coração, é você passar pelo seu veículo o corpo, onde a alma habita, e pegar as suas chaves. Então, você precisa se conectar ao seu coração, parando de olhar pra fora, parando de buscar as respostas fora e olhar pra dentro. Então, o Tantra, quando a gente fecha os olhos ali e tá recebendo uma terapia tântrica, através da bioenergética, através da troca, tudo isso proporciona um mergulho profundo dentro de você. E ali habitam todas as suas respostas. Ali habita tudo o que você vem construindo dentro de você, da sua bolha, né? Então, o Tantra, pra mim, e toda a terapia, tudo o que eu faço, convivências do sagrado masculino e feminino, né, como o Rick trouxe, e do sagrado feminino mesmo, é você se conectar às suas verdadeiras respostas, à sua verdadeira essência, à sua verdadeira energia, que é uma força cósmica, que quer te impulsionar, mas através de todo esse pertencimento que a gente quer fazer aqui fora, a gente não consegue se libertar, não consegue se entregar pra isso, né? A gente só fica ali nessa coisa fechada de querer pertencer o tempo todo. Então, é isso. Pra mim, realmente foi um checkpoint, pra eu ver que eu tava indo pro caminho certo, mas de forma errada, sabe? Como é que funciona, então, essa prática, né, tantricamente, o atendimento em si, e é presencial, e ele tem desenvolvido em algumas etapas, como é que funciona? Sim. Então, o tantricamente, hoje, ele é presencial, então eu preciso que a pessoa vá, né, em Florianópolis, pra receber o atendimento, ou aqui em São Paulo, eu geralmente abro agendas, mas eu tenho três níveis de massagem, né? Então, a gente faz uma anamnese, sim, fazemos, eu tenho ferramentas também, cada pessoa é única, e cada uma delas vem com um determinado problema, digamos assim, uma coisa que ela quer solucionar, certo? Então, procurando e buscando isso, eu faço algumas perguntas específicas, referente a pai, a mãe, a energia sexual mesmo, tenho ferramentas, né, como o teta-healing, como também a hipnose, que eu utilizo em alguns, em alguns casos mais, né, profundos, e aí a gente vai pro corpo. Então, no nível 1, a gente tem a bioenergética, onde a gente vai liberar toda a curaça, né, tocando ali o corpo físico, no nível 2, a sensitive massagem mesmo, né, e no nível 3, a linga ou a yoni. Então, eu utilizo ali, né, desses toques amorosos, patriarcais, não, matriarcais. Então, quando eu falo isso, quer dizer que é uma coisa totalmente diferente. Para os homens, eles têm essa coisa de que o tantra, ele é sexual, muito sexual, mas é uma deturpação, porque o corpo, o linga, ele faz parte do corpo. Então, quando eles vêm com essa coisa de que, como é esse toque, já me questionam, né, ah, mas você vai tocar como? Eu falo, são toques matriarcais. Então, a gente precisa olhar para esse lugar de que o corpo, a genital, ela realmente faz parte do corpo. Então, ali eu faço todo esse processo, esse caminho, para chegar no mais profundo da pessoa, sabe? E nesse processo de desenvolvimento, você falou sobre o sagrado feminino, né, e as perguntas iniciais que eu fiz, uma delas foi essa, né. Quais os motivos da crescente busca por esse sagrado feminino? Eu acredito que a libertação mesmo, porque quando as mulheres vão para esse sagrado feminino, para essas rodas, elas querem falar, elas querem chorar, elas querem se sentir pertencente, elas querem se livrar dessa culpa, desse peso, dessa coisa de que tem que ser uma mulher guerreira, de que tem que dar conta de tudo, de que elas não estão prontas. Então, muitas vezes, a gente, eu utilizo muito a meditação de Kali. Kali é uma das deidades que eu, né, tenho muita afinidade, mãe Kali e Durga, tem a tela tatuada aqui. Por conta disso, ela traz o que precisa morrer, mata tudo isso e Durga trazendo essa força de renovação, essa coragem, né, por isso que ela vem com esse leão. Então, nessas meditações, essas mulheres, elas olham para toda essa fuga desse automatismo, dessa coisa de que eu preciso dar conta, eu preciso estar forte, eu preciso estar firme. Então, elas estão buscando pertencimento e libertação. Estão buscando muito a voz interior delas, que foi calada. Então, toda vez que eu abro um evento feminino com uma parceira minha, né, a gente abre esses luais, inclusive vai ter um agora, a gente abre esses sagrados, todas as vezes as mulheres têm necessidade de gritar e de chorar muito, de liberar tudo isso, que está preso e não é olhado aqui fora, não. Tem a ver com essa postura, visão da sociedade atual e também tem alguma influência também nas depressões e couraças que foram impostas? Totalmente, totalmente. E essas libertações, elas são por isso, né? Essas couraças estão ali. A gente traz muito o rito do cacau. O cacau, ele é um expansor, né, do coração. Então, ele vai liberando essas couraças, ele vai expandindo esse músculo, que é o nosso coração, e ali elas já vão se conectando a esse choro, a esse grito, a essa voz. A primeira couraça já consegue sair. Então, quando a gente traz a medicina da palavra, para cada uma falar o que sentiu ali com o cacau, todas elas começam a falar sobre uma experiência muito parecida com a colega do lado. Então, a gente vê que esse campo amoroso, ele está trabalhando ali com todas elas, né? Então, ali, nessa voz, nessa repressão, elas conseguem falar o tanto que elas se sentem reprimidas, o quanto que elas se sentem frágeis, o quanto que elas se sentem fracas, o quanto que elas não conseguem colocar nada disso para fora. É muito lindo. Eu amo. Quando você falou da cerimônia do cacau, a gente teve aqui algum programa também dedicado à cerimônia do cacau, mas a pessoa também sabia o que é, né? É o quê? É comprar um chocolate de embarra, né? No mercado, de onde é que vem, o que acontece numa cerimônia do cacau? A cerimônia do cacau é um cacau rezado, né? Então, tem as pessoas que fazem ali o cacau bonitinho, que entregam para a gente. Eu tenho contato em Floripa, e toda vez que a gente vai fazer esse rito com o cacau, a gente precisa colocar intenção nele. Eu sempre falo que a gente precisa ter essa intenção para poder expandir um coração, para poder se conectar com esse amor incondicional, esse amor que está dentro. E o rito do cacau é muito bonito por conta desse campo que a gente abre. Então, não é só o seu coração ali que está expandindo, é o coração da outra, da outra, de todo mundo. E a gente consegue sentir esse amor circulando em todas nós. Então, não compre cacau no mercado, não é a mesma coisa. Tem que ser 100% cacau e tem que ser de uma pessoa que tenha já esse feitio e que seja rezado. Eu sei que você citou outras forças, mas vou começar por essa em relação à energia. Falou até que tem uma tatuada, né? Mas vou começar por Shiva. Fala por que quem é Shiva, qual a energia de Shiva, o que reverbera Shiva. Shiva também tem conexão com unhagens tântricas. Tem, tem sim. Shiva, pra mim, ele é o pai da criação e ao mesmo tempo da destruição, né? Na minha visão, por tudo que eu já vivi, por alguns acessos que eu tive também na Ayahuasca, né? De visão dele. Sempre foi essa força motriz que vem do masculino. Pra mim, sempre foi a força do masculino. Então, quando eu precisava acessar isso, eu sentia essa energia de Shiva de destrói e constrói. É no caos que a gente consegue se organizar. Então, todas as vezes que eu tava mudando de fase, eu sentia essa força dele, sabe? Essa energia de... Só vai subir essa energia se você se conectar com esse caos. E ao mesmo tempo, entender que essa construção tá vindo de você. Então, olha pra onde tem que olhar, sabe? Então, a força de Shiva, pra mim, ela sempre foi desse caos organizando a vida. Essa força primordial. Você falou sobre a Ayahuasca. Como é que foi a sua primeira experiência com a Ayahuasca? Minha primeira experiência com a Ayahuasca foi bem estranha. Na verdade, eu não entendia nada que tava acontecendo. Abriu várias mandalas no espaço. Eu fechava o olho e vi as mandalas. Vi a Shiva mostrando língua. E eu falei, o que que tá acontecendo, né? O que que é tudo isso? Quero saber respostas, né? Por que é que eu tô aqui? Qual que é o propósito? Qual que é o caminho? Né? Tô no caminho certo? Não estou. E aí, me mostraram várias bruxas, vários ritos, né? Rituais mesmo. Vi alguns animais de poder. Inclusive, tatuei eles, né? A Kundalini foi o primeiro animal que me apareceu ali. Então, acabei tatuando ela. E era como se fosse uma jiboia, me olhando assim, fixo, e me encarando no olho mesmo, me falando, né? Que agora, aquele era o caminho. O caminho do passado não era mais o que eu precisava. Já tinha aprendido. Então, a partir de agora, era seguir o caminho do meu coração. Por isso que se chama tantricamente, o caminho do meu coração. Porque foi ali que abriu esse espaço pra eu entender que tudo tava dentro. Não adianta ficar procurando fora mais. Você falou sobre a Kundalini e mostrou aí a tatuagem de uma serpente, né? O que é a Kundalini? Ela é uma serpente? Ela é um animal de poder? Você só fala, mas ela despertou um animal de poder, Kundalini? O que é isso? Exato, é uma mistura. Na verdade, a Kundalini, ela é essa energia que fica no nosso chakra base, né? No base da nossa coluna. Ela tem como força essa energia que parece, né? Uma serpente. Tem pessoas, assim como eu, que veem essa serpente, né? Então, quando essa energia, ela tá sendo levantada, tá sendo colocada pra cima, a gente sente ela passando por cada chakra. E sente ela subindo de uma forma como se fosse realmente uma serpente passando. Ela vai circulando no nosso corpo. Então, o animal xamânico que eu tenho hoje é, né? Uma serpente. Mas eu vi muito no ritual como a Kundalini. Então, pra mim, foi assim, encaixou. Falei, entendi. É o meu animal xamânico, é o meu animal de poder e também é a minha missão com o Tantra. Então, uau! É uma conexão mesmo. Então, só gratidão por isso. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a Kundalini. Quais os perigos que você tem ao despertar a Kundalini? Então, se você não sabe o que tá na sombra, o que te habita e os bloqueios que você tem ali, você vai despertar uma energia, uma força que vai trazer luz pra tudo. E tudo que tá na sombra, né, vai ser visto. Muitas vezes, a gente quer só despertar essa energia e não sabe por quê. Se a gente não tá preparado pra ver as nossas sombras, pra ver o que nos habita, é uma força que ela vai ser despertada e ao mesmo tempo você não vai conseguir lidar, vai ser muito rápido e também vai ser uma energia que o seu cálice não vai aguentar. Então, quando a gente desperta a Kundalini, a gente precisa estar preparado de corpo, mente e espírito. Através da respiração, através dessa expansão da consciência, da nossa mente, né, tudo tem que ser preparado. A gente fala o cálice mesmo. Se a gente só quer pra saber, pra sentir, pra ter uma tremidinha ali, né, pra despertar essa energia sexual que muitas vezes as pessoas veem como uma energia de magia sexual, que é despertar isso pra fazer prosperidade, então, a pessoa não consegue entender, gera confusão, gera um monte de distúrbio e ela continua sem olhar pras sombras, ou seja, continua nessa coisa do ego mascarado, né, então ela não vai sair do lugar. Quando ela desperta do jeito certo, com as formas certas, né, vai olhando pra cada chakra, vai olhando pra cada processo, vai tendo esse caminho, aí sim, é uma forma que ela vai conseguir olhar pra tudo e ela vai ter tempo de entender o processo dela, tempo de respirar e de ir pra frente, né, da forma que deveria. Quais os primeiros passos pra pessoa que está nos acompanhando descobrir ou reconhecer os aspectos sombras desses que geraram essas couraças citadas? Muitas vezes quando a gente olha pro outro, né, eu falo muito que o julgamento do outro é uma coisa muito nossa, do nosso próprio julgamento, do ego. O ego tá ali falando, apontando o dedo, ele adora. Olha só como essa pessoa é, olha como ela fala, olha isso, ah, ela agiu dessa forma, então ali já é uma forma de você olhar a sua própria sombra. Não é sobre a pessoa, é sempre sobre você. Então já é uma forma de você olhar a sua sombra, principalmente na nossa família. Quando a gente julga muito o nosso pai, a gente julga muito a nossa mãe, a gente julga muito a nossa família, tem coisas ali que são nossas e a gente não tá conseguindo olhar. Então começa ali, começa na família, começa olhando o que você tá julgando do teu pai, o que você tá julgando sobre a sua mãe. Tem muitos aspectos sombras ali que a gente não quer admitir, mas começa ali. Quais os mais comuns desses aspectos sombras que se apresentam e que são buscados quando você vai fazer, por exemplo, essas buscas terapêuticas, essas buscas de atendimento ou mesmo nas vivências de workshops? Muitas vezes não aceitar pai e mãe. Então, não conseguir honrar, acreditar que o pai agiu de uma forma que não deveria, criou errado, não foi um pai de verdade, né? E aí fica essa competição no masculino. E as mulheres de não perdoar a mãe ou não aceitar também e fica essa competição do feminino. Ela não consegue interagir com outro feminino, ela não consegue entrar e ter uma amizade com mulher. Então, ela fica ali, né, presa nisso porque ela não consegue olhar pra trás e já honrar pai e mãe. Você não precisa achar que a sua mãe é a melhor mãe do mundo e tudo, mas honra. Foi o canal que te trouxe aqui, né, foi o útero que te trouxe pra essa vida. Então, você honrando seu pai e sua mãe, e eu tive muito trabalho com isso, tá? Honrar pai e mãe, assim, pra mim, foi muito difícil pra entender que precisava ser feito pro meu trabalho hoje. Então, quando a gente começa a olhar pra trás, é quase uma constelação mesmo olhar pra essas sombras. Quando a gente começa a olhar pra trás, a gente já vê que tudo começa ali. E a energia da prosperidade também, e a energia sexual também, tudo que você reprime que tá ali na nossa psique da sombra, é tudo que a gente precisa olhar. Então, geralmente, é esses dois padrões, né, pai e mãe, não se sente pertencente, rejeição e abandono, né, não consegue fazer dinheiro, não consegue prosperar, e tudo gera, tudo gerado ali em torno de pai e mãe. A gente já falou sobre esse aspecto, né, do sagrado feminino, das buscas, inclusive, de cada pessoa no decorrer desse processo, e você citou também um trabalho que se desenvolve com o Rick, que é o masculino e feminino juntos, né, a integração entre esses aspectos. Atualmente, no seu trabalho, a busca maior é do gênero masculino ou do gênero feminino? Em eventos e rodas de sagrado são mulheres, em terapias tântricas são homens, a maioria. A maioria, no individual, na terapia tântrica, masculino, e nos eventos abertos ser mais o feminino em si. Para as mulheres, a gente fez a pergunta, agora, e a qual busca e os desafios que esses homens buscam nas terapias? Geralmente, eles estão muito longe, né, do sentir. Então, são homens que estão muito ligados, workaholics, ligados no trabalho, muito atrás de dinheiro, né, então, eles não conseguem sentir. Aí, se envolve com um monte de mulheres e não conseguem desenvolver um relacionamento, então, eles vêm para isso. São disfunções, vício na pornografia, né, muitas mulheres, muitos relacionamentos que não dão certo. Então, eles vêm realmente para entender o que está acontecendo ali. Eu tenho dinheiro, mas eu não consigo me relacionar. Ou então, eu trabalho muito, mas tenho essa disfunção, tenho esse problema, essa ejaculação precoce, ansiedade, então, tudo isso. Os homens, eles têm essa visão de que tudo, o sexo, na verdade, ele gira com uma energia de jogar para fora. É só uma energia que eu preciso liberar, eu só preciso liberar isso, entende? E quando ele percebe que não e faz uma terapia tântrica e vê que essa energia está dentro e que ele pode fazer muita coisa, que ela tem um potencial incrível para cocriar, aí muda o cenário. E aí vem a sombra de novo para ele olhar e começar a trabalhar tudo isso. Teve casos desses atendimentos em que foi, vamos dizer assim, resolvido, por exemplo, ejaculação precoce. Sim. O trabalho tântrico tem também um trabalho de aconselhamento ou indicação de outros profissionais. Como que foi, por exemplo, em casos de soluções relacionadas a isso? Tá. Então, a gente vai trabalhar a respiração, né? Para a pessoa sair da ansiedade, vai trabalhar a terapia corporal, ali, a bioenergética e a sensitiva. E aí, conforme for acontecendo, porque cada caso é um caso, né? Conforme for acontecendo, a pessoa faz ali de dois a três processos para entender como que está a energia dela e se isso está na mente. Se tiver na energia e na mente, pronto. Agora, se não, aí já é um caso de procurar um especialista e ir no médico mesmo e ver se já é hormonal, já é algo dentro, né? Então, é bom a gente sempre estar em alerta e eu sempre falo pelo menos duas a três para a gente não ver se está ali no corpo e na mente, né? Essa coisa da ansiedade mesmo para fazer essa liberação. Que dica que você passaria, transmitiria para as pessoas que estão nos acompanhando para lidar com o vício na pornografia que você citou que é um dos casos que a pessoa busca bastante na terapia? Sim. A dica é pare um pouquinho, sinta, porque esse vício, ele na verdade é uma fuga, né? Como todos os outros nossos vícios e gatilhos, você está buscando alguma coisa, né? Um estímulo. E esse estímulo, ele traz muito esse automatismo, esse repertório e depois quando você vai para uma relação normal, você não consegue entender que essa relação normal, ela não é assim, não é esse faz de conta e você não consegue se comunicar ali, né? Não consegue sentir, não consegue criar conexão. Então, a minha dica é crie conexões reais, tenha pessoas que você cria essas conexões de corpo, de mente, de espírito, de respiração, que as ideias batem. Até estava conversando ontem com o Rick, né? Ele falou assim, uau, como o nosso corpo, ele fala com a gente, né? Então, quando a gente está em uma relação em que a gente não quer estar, a gente vai logo, rápido, vamos embora. E quando a gente quer estar ali, junto, unido, a coisa flui, a gente perde o tempo, a gente se conecta, a gente, a mente, ela sai da jogada, o automatismo não existe ali. É só a presença, é só a conexão mesmo. Então, crie conexões reais. Você falou também sobre esse processo, né? De estar a dois e no caso dos empresários, de ter muitos afazeres, muitos correr atrás do sucesso financeiro e tudo mais. Muitas mulheres e muitos relacionamentos e muitos contatos sexuais e outras coisas demais. E se estou lá no início, até, para mim, soou como sendo até como sendo um tanto quanto negativo a magia sexual. Primeiro, então, eu pergunto, o que é magia para você? E o que, especificamente, seria a magia sexual? Tá. A magia, para mim, como bruxa, é tudo que a gente faz com a intenção de que vai despertar essa energia fora. Então, acender uma vela, ela pode ser, né? Entendida como magia. E a magia sexual que eu falo é quando a pessoa vai fazer e ela não avisa o outro. Então, para mim, já é, né? Uma amarração. Exatamente. Então, muitas pessoas, elas vêm até mim e falam assim, como que faz? Como que é? Queria que você me ensinasse. Eu falo assim, tudo bem, eu vou ensinar, mas assim, com quem que você vai fazer? É com a esposa? Não é? De que forma? A outra pessoa sabe? Ah, não. Queria só que eu criasse aqui 300 mil. Legal? Bem bacana. Mas, vamos fazer do jeito certo? Vamos avisar a pessoa? Porque você está usando um outro corpo, para um outro ser, uma outra energia, né? Ela não está nem sabendo. A pessoa pode cair doente, inclusive, por não aguentar, né? Toda essa energia que você está emanando. Existe muita magia planetária, né? E as pessoas sabem disso. Algumas que vêm me buscar sabem disso e falam assim, ai, a lua tal, no eclipse tal, quero cocriar, me ajuda. Falo assim, vamos lá. Não me coloca nisso, não. Tenho uma responsabilidade muito grande nisso. E existe muito você usar o cálice do outro, a energia do outro, como forma de condução para o seu crescimento. Então, por favor, né? Vamos fazer o negócio certo. Já aconteceu de chegar a caso para você, por exemplo, de uma cliente sua que vai nos aplicativos de encontros e para fazer e realizar uma magia semelhante as que você está citando? Sim, já. Inclusive, me pedem muito isso, né? Como que faz? Me ensina? Vem na minha mentoria para aprender isso. Eu quero fazer magia. E aí, eu quero que fulano goste de mim porque, né? Em 10 anos atrás, a gente já foi namorado e aí terminamos e agora eu preciso que essa pessoa volte para mim que ela está muito bem e tal. Vamos fazer a mentoria, trazer o amor próprio, autocuidado, o autoconhecimento para você entender que o passado ele não vai voltar. Então, vamos fazer o seguinte, autoconhecimento, ele vai te tirar dessa prisão aí. Não precisa aprisionar o outro também, né? Vamos ter responsabilidade nisso. Bom, falar sobre as couraças como sendo aspectos de repressão, né? Claro. Tem uns estudos do Ilma Reich que traz muito dessas questões de couraças e de como que ela influencia tanto na parte metafísica quanto na saúde, quanto na parte comportamental e também nos afazeres do dia a dia e do cotidiano. Você vê a associação entre as couraças e os chakras? Total, total. Tudo a gente faz uma somatização, né? Pensa no passado, teu pai brigou com você, né? Gritou com você e falou que ia te bater. Você reprimiu isso, né? Apertou ali os ombros, apertou a mandíbula. Essa couraça já foi criada, já está aqui. Então, quando você vai fazer essa liberação, você libera esse chakra que está aqui na laríngeo ou laríngeo que faz parte da sua garganta, da tua voz. Então, assim, está tudo conectado. A gente que não entende não observa isso. Essa somatização, ela faz você não ter voz, você não falar, não se colocar no mundo, não colocar a tua voz no mundo e ainda, né, se posicionar de uma forma que você não vai conseguir atingir o que você precisa na vida, né? Não vai, vamos colocar assim, para a luta na vida. Então, sim, eu vejo que tem toda essa ligação, inclusive tem sete níveis, né, dessas couraças. Não vou me lembrar todos eles agora, mas tem a boca, os olhos, né, a pelve. Então, tudo isso é somatizado. E aí, a gente não consegue libertar o corpo, não consegue se expressar, não consegue ir para o mundo. Dessa forma, a gente vai criando ali vários tipos de doença. quando as mulheres vêm falando para mim que eu estou cheia de dor de garganta, né, tem várias, ah, é, você está falando em casa? Está falando o que precisa ser dito? Está conseguindo visualizar o que precisa? Tudo. Então, realmente, eu vejo como uma ligação, sim, única, assim, total. Chakras, fala um pouquinho mais sobre os chakras, essa relação com a Kundalini, e se também tem práticas que a pessoa pode desenvolver e fazer tranquilamente em casa. Eu acho muito legal as meditações de Oxo, ativa, né, as meditações que a gente fica ali 15, 20 minutos, né, só sacudindo, 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 depois para, deita ali, fica sentindo as ondas, vai colocando essa intenção nesses chakras, né. Gosto de visualizar também cores em formato de espirais, que elas vão abrindo, né, pétalas de rosas também nas meditações que eu conduzo, eu mostro muito isso. E se você só dançar em casa e colocar ali o esqueleto para sacudir, já com essa intenção de fazer essa liberação, você já está soltando essas couraças e liberando esses chakras. Os nossos chakras, eles têm bloqueios porque a gente não olha para eles, a gente não consegue se conectar com eles e liberar essa energia. Então, quando a gente consegue colocar toda essa energia para dentro, né, colocar o que eu falo, é colocar a intenção nela e ir conduzindo intencionalmente para que ela vá para cima, para que ela suba, para que seja uma coisa de conexão mesmo com todos os nossos chakras de dentro para fora, a gente consegue fazer essas liberações. Então, meditações que sejam guiadas, passivas mesmo, meditações ativas com, né, essa, esse mexer mesmo da nossa energia, tudo pensando nela para ela elevar, para ela subir. Então, eu gosto muito de fazer através da dança, no meu Sagrado Feminino tem muito isso. Dança, meditação com Kali, corta as cabeças, imagina uma espada, levanta ela, né, então, eu gosto muito. E dá para ser feito em casa dessas duas formas e também, né, com trocas. Você pode fazer com massagem, você pode trazer uma pessoa para também ativar nela e você ativar os seus chakras, né, então, vocês podem ter essa troca de energia ali e pode subir ela através da fluidez da sua energia vital com o outro. Eu gosto muito de conduzir a vivência tântrica a dois, porque eu acho incrível ver o casal se reconectando, sabe? Acho que ali tem uma nova descoberta, sai uma visão e entra a outra. E aí acontece a reenergização de todos os chakras através dos dois. É como aquele passe que a gente recebe ali, sabe? No espiritismo. Não sei se você já foi há algum tempo, mas é igualzinho esse passe, assim, a pessoa vai conduzindo através do olhar, através das mãos, com a bioenergética e tudo vai subindo. É muito bom. Sabe o que me veio de perguntar aqui, já que a gente está falando sobre essas questões mais intimistas, relacionamentos, sexualidade, sexo e tudo mais, que no Brasil tem uma grande incidência de pessoas que passam por muitos traumas ligados a essa era sexual, principalmente abuso. O que você pode falar sobre essa perspectiva tão que os números são alarmantes relacionados a essa procura, ou melhor, a essas situações em si e uma quantidade muito menor que vai procurar ajuda, inclusive relacionada a esses traumas e dores que ali permanecem e que tornam, não deixam de ser, e formam, não deixam de ser uma couraça. Total. Então, a maioria das mulheres que vem para o meu atendimento é justamente por isso. Então, assim, a gente sempre fala que é um espaço seguro. Eu falo, olha, é um espaço seguro, você pode falar, deixa o seu corpo agir, deixa ele soltar tudo isso. Então, a gente traz para a pessoa reviver um pouco e ressignificar essas memórias ali no momento. Então, eu fui uma dessas pessoas que teve esses abusos também, passou por isso, acredito que por isso a minha grande conexão com o Tantra, principalmente com essas mulheres. E, bom, começa assim, a gente precisa reeducar as nossas crianças, né, sexualmente, ensinar o que é conexão com o corpo. Não adianta a gente fazer tudo isso agora com os adultos e continuar essa coisa de tira a mão daí, é feio, não toca, né, e os homens, eles continuam entendendo o corpo deles desde pequeno, porque eles têm essa liberdade e as mulheres muito reprimidas ainda em se tocar, em se olhar. Então, eu dou um espelhinho, inclusive, para elas verem como que é, que forma que é, que formato. Então, existe, assim, muita falta de informação, a gente precisa reeducar as nossas crianças, né, precisa conversar sobre o corpo e, bom, ali, a gente sempre faz uma anamnese para poder liberar um pouco essas couraças e se conectar com mais prazer na vida sexual, porque quando a gente está com a vida sexual ligada na dor, a gente não consegue sentir prazer e libido na vida, a gente não consegue trazer essa energia para fora e fazer, criar os nossos sonhos, né, viver tudo isso. Então, eu sempre faço uma anamnese para poder ajudar a ressignificar e também ter essa paz, né, para fazer as pazes com a vida sexual. E queixas, por exemplo, de TPM, o que você pode falar para as mulheres que sofrem todos os meses de TPM? Tem alguma relação com algum trauma ou é algo que você vê que já se tornou normal na sociedade que a gente vive? Qual é a sua visão como terapeuta sobre essa questão? Tudo é uma fórmula rápida, né, a gente quer um remedinho para passar e pronto. Então, esse famoso cinco minutos, a gente não quer cinco minutos para pegar, colocar a mão no útero, falar com ele e aplicar um reiki, por exemplo, conversar com o seu corpo, eu sempre ensino, por favor, gente, conversem com o corpo de vocês, coloquem energia nisso e intenção. Todas as vezes que eu faço isso, estou com cólica, coloco a mão ali e converso com o meu corpo, é cinco minutos, dez minutinhos no máximo já reduz. Então, assim, claro que tem casos, né, que realmente precisam de tratamento, realmente são mais fortes, mas é uma questão mesmo de presença, conexão com o teu útero, conexão com o teu corpo, sabe? Para mim, é falta de conexão mesmo com o nosso próprio corpo. A pergunta que eu faço sempre para todos os convidados, vou dizer para você também, já que foi o Universo Podcast que indicou e o... Ah, não, antes, tem que falar do Rick, poxa. Fala. A gente no programa anterior, no programa com ele, a gente gravou e perguntou como é que vocês se conheciam, vamos ver se a história bate, né, vamos ver se vai bater. Como é que vocês se conheceram? Eu fui convidada para um programa, né, lá com o Universo, e quem me chamou foi o Pi. E assim que eu cheguei lá, eu dei um abraço no Pi, dei um abraço no Rick, e deu um choque ali. Eu falei, que estranho, né, mas tá, a gente entrou, e aí conversa vai, conversa vem, ele me deu um livro, e esse livro ele falou assim, ah, é meu. Falei, o quê? Aí eu olhei poemas, falei, não, o quê? Então era o voo do Beija Flor, fui, fiz o podcast, tudo bonitinho, a gente se conectou, e eu acabei voltando para Floripa, lendo esse livro dele, e ali eu falei assim, uau, eu conheci uma camada do Rick, né, vi ali uma camada dele, mas o profundo da alma mesmo foi os poemas, então me conectei, me vi, alguns poemas me fizeram chorar realmente, eu falei, uau, tem uns assim específicos que eu lembro até hoje. Então foi assim, depois ele foi para Florianópolis, ficou uns dias comigo, eu estava num desafio de subir montanha por 21 dias, e aí acho que no quinto ou sexto ele apareceu, fez comigo todos os dias, e no topo da montanha ele pediu em namoro, e aí eu falei, meu Deus, vamos, que lindo. Ah, que legal, e hoje vocês estão fazendo um trabalho juntos, qual um pouquinho desse trabalho que você desenvolve? Eu como mentora tântrica, né, mentora de mulheres, terapeuta tântrica, eu abro muito esse sagrado feminino, e ele sentiu esse chamado também no coração, de abrir o chamado o sagrado masculino, por conta dessa conexão que a gente tem, dessa conexão que a gente fala, né, se as pessoas tivessem isso também, elas, a gente não ia estar brigando, a gente ia estar junto, então, por que não fazer um trabalho onde seja misto, né, traz o sagrado feminino e masculino, para honrar essa força, e para a gente se conectar ali, abrir esse campo amoroso mesmo, que eu sempre falo, que o tantra, ele traz, através das meditações ativas, através da dança, através do movimento do corpo, da voz, né, do soltar essa couraça em grupo, é muito forte, é muito potente, então, ele aceitou, e aí a gente começou os movimentos já, e já fechamos uma data linda ali em Florianópolis, e vai vir para São Paulo, então, assim, abertura de portas e caminhos, total. Maravilha. Então, qual é a pergunta que eu faço para todo convidado que eu ia fazer antes de falar do Rico, porque eu tenho que falar dele agora, agora que já foi lá no alto da montanha, ele caminhou mais quantos dias, mais 16 dias, subindo a montanha no desafio, para te pedir namoro. Para te pedir namoro. Acredito. Que beleza, a pergunta que eu me faço para os convidados é o que é espiritualidade para você? Espiritualidade, para mim, é essa conexão genuína com a minha energia, com a minha fonte divina, que se conecta aqui fora de alguma forma sempre. Então, espiritualidade, para mim, não é eu buscar fora, está sempre dentro, ela está falando comigo o tempo todo. Hoje, até falei, eu não ia vir para cá, não sei, não estava sentindo, mas alguma coisa me falou, vai, só vai. Então, a espiritualidade, ela está o tempo todo ali, através da intuição, através do seu corpo, através do seu coração, falando com você. mas a gente não acredita, não confia e fica procurando tudo fora. Está vendo? A espiritualidade mandou vir aqui para arrumar o cabelo do Rick. Exatamente. Deixar ele bonito. Muito. Antes de sair para o final, e a questão que pega muitos relacionamentos, ciúme, o que você pode falar sobre? Dependência emocional, né? Eu acredito que o ciúme está muito ligado à posse, à dependência do outro, achar que o outro é meu como um outro ser que eu sou dono, né? Essa coisa do poder. Então, para mim, quando a gente entende que quanto mais livre o amor é, mais ele floresce, mais ele cresce, mais ele amadurece, e assim a gente consegue se ver e ver o outro de uma forma única e genuína, não existe. Para mim, o ciúme é uma coisa de posse mesmo. Estamos chegando aqui ao final dessa transmissão de hoje com o tema Kundalini, Sagrado Paminino, Tantra, nesse rápido programa gravado, né? Não são gravados nesses comentários aqui. Quero agradecer aqui a Dani, Daniele, Ama, a... Se a gente nem falou do seu som, qual... Como é que veio... Dá tempo? Dá tempo? Dá tempo. Tem certeza? Cinco minutinhos no máximo. Como é que veio o seu nome, o Ama, ele é um manta, é um nome iniciático, antes de ir para o final. Tá certo. Então, na verdade, eu recebi esse nome no Mayahuasca e eu achei muito interessante porque era o Daniele com acento e o Ama duas vezes. E eu perguntei, Patiama, por que Ama, né? com dois M's. Ama porque antigamente as Amas, né? Eram as Doulas também e eram as Parteiras. Então, me trouxe isso como Ama de Parteira e Ama duas vezes porque tem que amar duas vezes mesmo. Tá aqui pra amar duas vezes. E eu fiz um mapa numerológico e o menino disse que tinha muito bloqueio. O meu consultor falou assim, nossa, seu nome hoje tá assim, se tem muita coisa errada na tua vida, é o nome. Aí eu falei, então tá, conserta isso. Ele me veio com um nome chamado Dani do Mar. E eu falei, tá, bem legal, mas não combina, não quero, eu sou Dani do Fogo, não vai ter jeito. Né? Shiva, Kali, como assim? E aí eu dei esse nome pra ele, ele falou assim, maravilhoso, esse aqui tá melhor que o Dani do Mar, vamos usar esse. Então tá, então desbloqueie aí esse nome pra eu poder usar. Então, Danieli Ama, na verdade, é um nome iniciático que a Ayahuasca me deu, mas também é o nome de sacerdotisa do Tantra, né? Através dessas divindades, das deidades. Eu sempre tinha essa conexão de Danieli Ama. Maravilha, é fácil de encontrar agora, você sabe até a história do nome, é só procurar a Danieli Ama aí nas redes sociais para encontrar o trabalho da Danieli Ama aí pelo mundo. Estamos chegando à final, agradeço mais uma vez vocês acompanhando a gente, agradeço aqui a Danieli e peço pra deixar uma mensagem de encerramento. Mensagem de encerramento, pare de procurar as respostas fora, né? Encontre suas perguntas, faça as perguntas certas e entenda que as respostas sempre vão estar dentro. Confia na sua intuição, confia nos seus guias, na sua espiritualidade, no seu coração e principalmente na vozinha que fala aí que ela não vai gritar, ela vai só sussurrar. Se você entender, você vai ouvir. Música Música Música